Yo, Zalunitas! Bem-vindos ao Laboratório, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais uma análise de notas de atualização. Hoje a gente vai falar sobre a atualização 9.17, então já deixa seu Liga Full Ages atualizando aí pra você não perder tempo. Não esqueça de se inscrever no canal do Laboratório e também não esqueça de deixar aquele gostei maroto no começo do vídeo pra não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia, beleza, cara? Então vamos lá falar sobre essa atualização que vai vir com dois sets de skins ao mesmo tempo. Vai ter três skins Sabugueiro e três skins Infernal, sendo Nocturne Sabugueiro, Ari Sabugueiro, Veigar Sabugueiro, que tá muito parecido com o Skull Kid do Zelda. E também vai ter Shen Infernal, Galho Infernal e Varus Infernal. Lembrando que essas skins aí Infernais, né, a gente tem um problema porque o Galho já tem uma skin que é Infernal. Então o que a Raj vai fazer na hora de trazer o nome? Será que vai colocar Mestre do Demônio, Porteiro do Galho, alguma coisa assim? Porque é o nome da skin original que ele tinha, que eles mudaram o nome pra Infernal. Mas enfim, né, vamos falar sobre as mudanças de campeões que, sinceramente, essa atualização tá me deixando bem animado. Porque vai ter dois, entre aspas, remakes, né, ou seja, rebalanceamentos de campeões. Sendo que um deles é muito interessante, eu gostei bastante, tô interessado em testar a campeã. E outro é o do Aurelion Sol, que a gente vai falar logo agora, né, que na minha opinião pode fazer com que o Aurelion Sol volte muito a ser escolhido. E faz com que ele, inclusive, apareça mais no competitivo também. Então fique atento aí com essa atualização do Aurelion Sol. O que que vai mudar no nosso querido dragão estelar? O que que vai mudar no campeão? A passiva dele vai ter menos dano agora. Por que que ela vai ter menos dano? Pra compensar o W dele, agora que vai dar mais dano. Quando você ativar o W, as estrelas vão se expandir e elas vão girar mais rápido também. Então ao invés de você simplesmente expandir e ficar girando e gastando mana, né, agora não. Você vai poder, por exemplo, usar isso como uma habilidade mesmo. Você aperta, ela gira mais rápido e se você apertar logo depois que você abriu, né, por exemplo, você abre e fecha as estrelas. Aí você meio que ganha velocidade de movimento também pra poder fazer outras jogadas e coisas do tipo. Então você pode usar essa habilidade pra dar dano no adversário e chegar mais perto dele e utilizar outras habilidades. Ou sei lá, pra farmar ou qualquer coisa que você queira na rota. Lembrando que o tempo, o gasto de mana dessa habilidade foi muito aumentado e o tempo de recarga foi meio que diminuído. Mas só que o problema é o gasto de mana mesmo, que agora vai ser 110 de mana, né. Mas enfim, né, pelo menos não vai ficar gastando pra sempre que nem era antigamente, né. Bom, enfim, outra coisa interessante é que quando o Galho toma CC, ou seja, quando ele é atordoado, as estrelas geralmente voltam pra dentro dele e somem, né. Agora elas nunca mais somem. Então ele pode ser atordoado pra sempre ali na genfática e as estrelas vão continuar girando. O problema de você ter menos dano nas estrelas passivas é que, tipo, vai ser mais difícil você farmar no começo de jogo, né. E mais difícil também de você raraçar o adversário no começo de jogo. Mas pensando no que você vai ganhar de dano no W dele, pra mim, acho que já valeu a pena. O Q dele, na minha opinião, é a habilidade que vai ficar quebrada, sabe por quê? O Q dele vai ter menos tempo de recarga e vai ter mais velocidade de movimento, ou seja, ele vai mais rápido em cima do adversário. E outra coisa, ele vai na velocidade que o Aurélio Sol tiver. Então, por exemplo, o E, você solta aquela estrela e conforme você vai carregando a estrela, ela vai crescendo, correto? Então, só que atualmente, né, aliás, antes da atualização, no caso, né, porque eu tô gravando antes de fazer a atualização. Então, antes ele crescia, só que ele não ia mais rápido. E aí você via o Aurélio chegando naquela galáxia gigante e você simplesmente dava um passo pra direita e GGWP. Agora não, agora o Aurélio Sol, se ele tiver velocidade de movimento, ele vem muito rápido, a estrela vai vir muito rápido por cima de você também. Então, fica mais fácil dele acertar você. Por exemplo, ele usa o fantasma, aí quando estiver chegando perto do adversário, ele usa o fantasma pra sair mais rápido. Ou ele usa uma bota que vai mais rápido, ou até mesmo o E dele, né, o E dele também vai dar mais velocidade de movimento e vai adequar, né, o tamanho da velocidade da estrela. O que é muito interessante, na minha opinião. Enfim, o E do Aurélio Sol, como eu falei pra vocês, ele vai ter mais velocidade de movimento, ele vai ter mais alcance também. E pra compensar toda essa força que ele tá ganhando, ele vai ter mais tempo de recarga, que é bastante coisa, inclusive, né. São 20 segundos a mais de tempo de recarga na habilidade. Mas, enfim, né, os ganks dele vão ficar muito mais fortes no começo de jogo. E por isso eu acho que ele pode se tornar um personagem muito competitivo, porque ele já é jogado dessa forma competitiva. Bom, o Galio vai estar sendo buffado nessa atualização, sendo que são buffs muito pequenos, né, o W dele vai dar bem mais dano, mas não é uma das habilidades principais do campeão. O Q dele vai diminuir o tempo de recarga, 2 segundos no nível 1, depois volta a ficar a mesma coisa, e ele vai ganhar mais mana, sendo que é muito pouca coisa. Mais um arredondamento, né, dos status que ele tinha. E, bom, por que que eles estão buffando o W? Porque, aliás, o Galio, porque o Galio, ele foi nerfado demais nas últimas atualizações e meio que se tornou o pior campeão do League of Legends, né. Óbvio que, tipo, isso é uma tendência, né, às vezes eles nerfam demais esse campeão em sequência, ele fica muito ruim, depois buffam demais e ele fica muito bom. Mas o problema é o desbalanceamento para o competitivo, e a West tá muito preocupada com o competitivo, porque vai ter um mundial daqui a um mês. Então, todas as atualizações que eles fizerem, tipo, acho que 9.18, 9.19, vão ser muito pensadas para que eles não desbalanceiem o game, e chega lá no competitivo é sempre o mesmo campeão que tá aparecendo, entendeu? E o Galio como mulher é um personagem escolhido, né. A Kalista, ela vai estar sendo buffada, sendo que esse buff é um buff entre aspas, porque é mais um arredondamento de dano, né. Por exemplo, 67 para 69 de dano, 231 de mana para 255, e o crescimento de mana de 35 para 45. Então, é uma pequena atualização na campeã, que de certa forma, né, é aquela questão, né, fazer conta-gotas, buff aqui, buff aqui, quando você vê, a campeã tá fora de novo, né. Então, vamos esperar que eles façam mais atualizações no futuro, porque eu acho que a Kalista merece um pouco de amor da Riot Games. A Kayl, meu amigo, vixi, a Kayl vai ficar muito diferente, eu tô muito animado pra ela. Vamos lá, básico que você precisa saber. Agora, a Kayl, no nível 6, ela vai ser uma personagem a alcance. Ela vai ter o mesmo alcance, por exemplo, que a Kayissa e que outros ADCs. Eu acho que ela vai ter mais do que o Lucian, vai ter o mesmo que a Vayne, ou 25 a menos que a Vayne. Ela vai ter o mesmo que a Zaya. Então, ela vai ficar uma atiradora, basicamente. A partir do nível 6, ela já vira uma atiradora. E pensando no kit dela, nas coisas que ela pode oferecer, nas habilidades que ela tem, no poder que ela tem de fazer a rota, isso é muito interessante. A Riot já tinha removido o dano que ela causava, o dano verdadeiro que ela causava no PBE. Só que aqui, nessa atualização que eles estão colocando aqui, não tá dizendo nada sobre remover o dano verdadeiro. Então, aparentemente, ela vai continuar dando dano verdadeiro no late game e ela vai continuar forte pra caramba, né? Só que vai ficar mais forte ainda, né? Outra coisa interessante sobre essa mudança é que quando você chegar no nível 16, quando você chegar no nível máximo da Kayl, aí você vai ganhar mais alcance ainda. Você vai ganhar 50 a mais pegando os 575, ou seja, vai ter a Kaylin, vai ter o Varus, vai ter a Ashe e depois vai ter a Kayl em questão de alcance dos atiradores, né? Então, a Kayl, ela vai ser a quarta personagem com maior alcance do League of Legends na rota inferior. Interessante. Lembrando que a gente tá falando de atiradores, né? Mas a gente não tá falando de habilidades. Por exemplo, a Jinx, ela ganha mais alcance com o Kayl, o Twitch ganha com o Uch, a Tristana com a passiva. Então, a gente não tá contabilizando isso. Provavelmente esses personagens, eles pegam bem mais alcance que a Kayl, mas, bom, ela vai ficar com mais alcance que o Varus, eu acho, com esses 575, né? Óbvio que pra compensar isso, eles vão ter que diminuir o poder das outras habilidades, né? No caso do Q dela, agora o Q dela vai ter um casting time, ou seja, as pessoas simplesmente apertavam Q e se movimentando e dane-se, né? Agora você vai dar uma paradinha de 0.25 segundos, talvez nem preste atenção, mas vai dar aquele... Puf, parei aqui, sabe? Pra usar a habilidade. Isso é um problema pra quem gosta de jogar campeão, porque eu tenho certeza que já ficou acostumado com a campeão e usar a habilidade instantaneamente, né? Além disso, agora quando você acertar adversário, você vai ganhar 50% de mana de volta nessa habilidade. Então, é uma habilidade pra você raraçar bastante no começo do jogo, na rota. O míssil agora vai ser só 1.600 de velocidade, de 2.000 pra 1.600 é uma diminuição grande, e o alcance vai ser diminuído também. Sem contar que a redução de resistência, que era 20%, agora vai cair pra 15%. Então, meio que pioraram bastante essa habilidade mesmo. O E dela... Se bem que é controversas, né? Eu acho que piorou, mas tem gente que vai falar que ficou melhor, porque eles aumentaram em um segundo tempo que o adversário fica com menos resistência. Enfim, o E dela é uma habilidade que executa o alvo, ou seja, ele dá dano baseado na vida perdida do adversário. Eles vão fazer um rebalanceamento pra como funciona, e basicamente, se você não estiver fazendo AP, essa habilidade não vai dar tanto dano. Vão diminuir em 4%, né? A conversão de dano que você daria baseado na vida perdida. Que, de certa forma, né? É um nerf bem considerável, né? O ultimate dela vai ter mudanças no alcance, né? Ou seja, vai ganhar 25 de alcance a mais naquela explosão que ela causa. E o custo de mana vai cair pra 0 no nível 16. Eu não estou nem brincando. Está escrito aqui, 0 de mana, tá? Conforme você vai, o pano, no nível 1 é 100, no nível 2 é 50, no nível 3 é 0 de mana. A Leona vai ter um buff interessante. O ultimate dela... Aliás, o ultimate não. Eu tô com o ultimate na cabeça. O Q dela, agora vai cair pra 5 segundos o tempo de recarga, né? Vai cair 1 segundo. Muita gente vai falar, pô, 1 segundo não faz diferença nenhuma. Só que esse 1 segundo, se você parar pra pensar, quando você colocar itens de redução de recarga, isso pode cair pra 4, pra 3 segundos. E vai ficar muito mais fácil você pegar e fazer essa habilidade ter baixo tempo de recarga por conta disso. Então imagina assim, se você adicionava um item de tempo de recarga pra ficar com 4 segundos. Agora você vai ter, sei lá, um item que vai cair pra 3 segundos, provavelmente, entendeu? Ou talvez, né? Você queria ter itens que iam te deixar com 5 segundos. Agora você vai ter 5 segundos sempre. Então você não precisa. Então libera um espaço de item que você poderia colocar na campanha pra você colocar outras coisas. No nível baixo isso não faz a mínima diferença. Porque a galera tá cagando porque elas estão colocando na campanha. Vamos ser sinceros, né? A galera bota, sei lá, o gume de infinito porque a Leona segura uma grande espada. Ou alguma coisa desse tipo. Infelizmente, esse é o pensamento que a maior parte dos jogadores tem. Mas no nível alto, no diamante, no mestre, ou até mesmo no platina, onde a galera começa a se preocupar mais com a internização do campeão, isso com certeza vai dar uma bela ajudada. Falo pra vocês de alguém que joga muito com a Leona e gosta muito da campanha. Olha, Lucian vai estar sendo bufado. Ele vai ir a 3 de dano a mais. Esse é aquele buff de conta gotas. Pouquíssima coisa. Muitas pessoas já ficam preocupadas de ver o Lucian sendo bufado porque ele já foi um campeão muito forte no passado. Foi um campeão que aterrorizou muito as filas ranqueadas e o competitivo também. Então qualquer buff que ele recebe, a galera fica já caraca, vai ficar muito OP. Seria legal a Red fazer um rebalançamento completo no campeão, né? Porque é complicado, Lucian, sabe? Ou ele destrói a rota muito hard ou ele não faz nada. Então é uma frustração não só pra quem tá jogando conta sendo destruído, mas também pra quem tá jogando e ficando nesse 880. Então o certo seria que a Red fizesse o campeão ser mais estável, uma atualização que eles têm feito em vários outros campeões pra que eles fiquem mais, né? Como, por exemplo, foi o caso do Panteon, que sofreu um remake meio que pensando nisso. A Nico vai ter um buff de qualidade de vida, né? Agora a passiva dela vai funcionar de uma maneira melhor. E lembrando que esses buffs de qualidade de vida, às vezes, não mudam nada, às vezes, mudam tudo. Mas no caso dela, acho que não vai fazer tanta diferença. É mais pra quem é main e vai pegar o tempo de recarga no momento certo, beleza? O Panteon, eu comentei sobre essa mudança aqui, que é mais focada pra selva, né? Vão mudar o dano do Q dele, né? Pra quando o adversário for tomar, por exemplo, o crítico, né? Que era uma habilidade clássica antigamente e ficou meio que incógnito. Se ele ia ter ou não essa habilidade no remake, ele tem. Só que é muito pouca vida pra você causar crítico nele. Agora vai ser 25% do alvo da vida do adversário pra você dar crítico. E aparentemente, né, vai funcionar em tudo. Inclusive, né, em tropas. Eu não sei o que está falando, ó, Panteon... Agora, é, tendo visto, agora é até tropas. O que ajuda bastante você a farmar, a fazer coisas. Antigamente não, eram só campeões. O que, na minha opinião, é muito positivo. E serve também contra monstros da selva, lembrando, tá? E o E dele não tem mais redução contra monstros. Então, você simplesmente pode causar dano. Por que que eles estão fazendo essa mudança? Porque muita gente reclamou que o Panteon tinha perdido a sua característica caçador. Sendo que ele era jogado por muitas pessoas, né? Como um caçador. Óbvio que o Panteon, ele foi feito pra ser jogado na rota meio. E esse remake foi feito pra ele ser jogado na rota topo. Mas, muita gente tava jogando já com ele na selva. E aí, essa galera ficou órfã. Porque ele foi pioradíssimo na selva. E agora que ele vai dar crítico nos monstros e não vai ter mais essa redução de dano no E dele, né? Interessante. A Kiana vai estar sendo bem nervada. Ela vai perder 10 de dano no E dela. Antes era mais, hein? Eles voltaram atrás aí. Porque esse nerf tava bem maior. E o tempo de recarga do ultimate dela vai aumentar. E a Kiana é uma das piores personagens que mais tem a síndrome de Ryze. É uma personagem que... Ela tem taxa de vitória lá embaixo, no solo kill. E, tipo, lá em cima, no Rael, ela é muito forte. Então, ela sofre do mesmo problema que a Irelia e a Kari. Sendo que eu acho que ela foi inspirada nessas duas personagens. Ryze, olha só, buff 34 de resistência mágica. É o mesmo buff que os outros personagens tomaram, tá? É buff e conta gotas, no caso. Sendo que eles tinham dado buff melhor no PBE. Eles resolveram diminuir ou talvez deixar pras próximas atualizações. Porque é aquilo, né? Tipo, eles têm medo que eles deixem ele muito forte. E aí, daqui a pouco, ele fique muito poderoso no competitivo. Sendo que a gente tá chegando perto do Mundial. A Zyra vai ter mudanças também, né? O custo de mana do Ultimate dela vai ser sempre 100. O que é muito positivo. E o tempo de recarga vai ser bem diminuído. Lembrando que a Zyra também é um personagem que... A Riot gosta que ela apareça no competitivo. Então, esse buff também é focado nisso. Beleza, Klan? Bom, fora isso. Bug fixes, vários bugs aí. Aqui tem as Splash Arts. Mano, tá muito parecido com o Skull Kid. Tá muito parecido mesmo. E essas skins infernais, parece que elas têm a mesma Splash Arts. Sei lá. Tá mega estranho. E os Chromas... Muita gente vai falar... Pô, você vai ganhar aí o Chroma do LPP dessa vez? Até o momento ainda não. Pelo visto, eu não sei se a Riot parou com esses códigos, né? Porque a Riot recebeu muito feedback negativo da comunidade. A galera começou a xingar muito os criadores. Começou a xingar muito a própria Riot por estar fazendo isso. E meio que já vai fazer um mês e meio ou dois meses que eles não dão mais códigos pra gente. Mas se eles derem, eu converso com vocês aí. Beleza, Klan? Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Você é uma pessoa maravilhosa. Se você quiser conhecer mais do nosso conteúdo, eu vou deixar aqui na tela pra você dar uma olhada. Cadê minha mão, cara? Aqui, ó. É só clicar aí pra ver outros vídeos do laboratório. Um grande beijo, um grande abraço e até depois.